Esse é o primeiro vídeo das baganhas, eu sou a Giovana que faz os vídeos delas, eu vou mostrar todas elas Agora eu vou começar a mostrar Essa é a Isabela Olá pessoal, muito obrigada por estar assistindo no nosso site Essa é a Lisa Oi, essa é uma nova aqui Fica no nosso site, essa é essa, viu? E essa é a Chocolate Oi pessoal, eu tenho uma nova novidade Daqui a pouco a gente vai fazer outro Com a minha gêmea, ela já está vindo, tá bom gente? Essa é a Bianca Oi pessoal, não é mais a ponteira, não sou nada E essa é a Tapinete Oi Hoje eu já mostrei as minhas bonecas, no próximo vídeo eu vou mostrar as minas lindas E brincando, tá bom? Tchau E vai ter uma nova corrente, a gêmea dela A gente vai fazer o cabelo da outra Assim me fica Tá bom, tchau